Lá-lá-lá-lá Os sonhos tidos na manhã da vida Sol de madrugada Vivo no morrer Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Canto a heróicidade conformada De quem chorando Se atreve a cantar Barco perdido Na prisão das ondas As velas rasgadas O lema quebrar Barco perdido Na prisão das ondas As velas rasgadas O lema quebrar Lá-lá-lá-lá-lá 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 A covardia feita de orações, na doce esperança de poder morrer A covardia feita de orações, na doce esperança de poder morrer Canto o desespero fatalista, de quem sofrendo se deixa ficar Olhos cansados enxada na mão, trabalhando a terra que lhe vão roubar Olhos cansados enxada na mão, trabalhando a terra que lhe vão roubar Canto o meu poema de revolta, ao povo morto que não quer gritar Que já são horas para ser felizes, que é chegado o dia do medo acabar Que já são horas para ser felizes, que é chegado o dia do medo acabar La 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 la... La 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 la... La la la... Amém.